O termo balanço vai se tornar comum a partir de novembro, é sempre assim um vocabulário que vai ganhando espaço com as luzes natalinas. A presente audiência foi deliberada na quinta reunião extraordinária da Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania e teve seu edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo no dia 5 de novembro de 2013. Bom, eu agradeço a participação de todos, da doutora Margarida, que está aqui, que é professora, doutora em Filosofia e Direito na Universidade de Cândido Mendes, da Deise Carvalho, que é mãe e é membro da Rede Contra a Violência, dos membros aqui do Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura, com fala aqui do Antônio Pedro e o Fábio Simas, mas também registra a presença da Renata, da Márcia Cristina Carvalho Fernandes, coordenadora do CD DECA, que já conheço de longa data no sistema prisional, e ao Roberto Bassan, subdiretor, representando aqui o Degaze, ao doutor, não, doutor Marcos não pôde vir, a Nívia de Souza Pereira, comissário da Vara de Infância e Juventudes, são essas as falas aqui garantidas. a dinâmica da audiência pública, para que a gente possa ter todas as garantias de fala e a profundidade necessária no tempo que dispomos, a gente abre a audiência com a fala do Degaze, com o tempo evidentemente mais extenso para garantir uma apresentação do perfil hoje do Degaze, depois a gente abre para que a sociedade civil possa falar e no final retornamos à fala do Degaze, que eu peço que durante a fala dos representantes das entidades aqui presentes, possa fazer as anotações e a gente volta no final para garantir uma boa audiência e propositiva audiência. Agradeço muito mais uma vez a presença de todos, então, doutor Roberto Bassan, por favor. Bom dia a todos, todas, em especial a Comissão de Defesa, Direitos Humanos e Cidadania, deputado Marcelo Freixo, dizer que para o departamento essa discussão é fundamental poder estar nesse espaço da Assembleia Legislativa como avanço dessa política pública. Hoje, uma política pública em construção, acho que esse é um registro, não só por conta das normativas legais, da nova lei do SINASE, como o marco de 2012, como o próprio SINASE, como o regulamento de 2100, mas sim todos os esforços e os marcos recentes que o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, ligado à Secretaria de Educação, tem conseguido. Eu acho que esse registro de avanços é importante tratá-lo a partir de 2008, porque é em 30 de maio de 2008 que o DGASE, ele começa a estar vinculado à Secretaria de Estado de Educação. não só como um princípio de objetivo legal, mas sim para cumprir o que está determinado o Estatuto, que é das unidades socioeducativas, e o termo no Estatuto é internação e estabelecimento educacional. Essa como uma perspectiva. E o outro é que essa vinculação objetivou, de fato, uma autonomia de orçamento e de finanças ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas. E, como um grande marco, é a possibilidade de criação de uma identidade dos servidores e do departamento com uma política pública. Até porque, até 2008, de 94 a 2008, a gente tem um registro de passagem do departamento por 14 locais de políticas diferentes. Então, a necessidade aí de marco histórico de que, de 2008 a 2013, é o maior tempo que o departamento fica ligado a uma política pública, e uma política pública que tem uma relação direta com o nosso trabalho, que é a política pública de educação. Então, acho que é fundamental registrar isso no início da fala como uma conquista mesmo para o departamento, essa lógica. Até porque, enquanto planejamento, o Degase precisava passar por uma reestruturação e foi determinado, então, uma construção de um reordenamento institucional com foco de alinhamento conceitual, estratégico e operacional. Esse foco de reordenamento, ele focou em três questões estruturantes para o departamento, que, na verdade, eram a reestruturação física, com a descentralização do atendimento, a desativação de algumas unidades e a construção de unidades do interior para que esse adolescente pudesse fazer esse atendimento mais próximo à família. A questão do reordenamento conceitual, metodológico, e a construção de uma metodologia de trabalho com foco na formação do servidor, numa formação continuada em aspectos que pudessem mudar uma prática histórica, uma herança do sistema do Código de Menores, que tinha um sistema tanto do ponto de vista da estrutura física como do ponto de vista das práticas, e uma reestruturação do quadro de recursos humanos, com a construção de um quadro efetivo, com a vinculação desses profissionais de forma direta ao governo do Estado, não mais com contratos frágeis, e sim pela opção do concurso público. Então, a proposta é fazer um balanço dessas três linhas de atuação de reestruturação, tanto da reestruturação física, como da reestruturação do quadro de recursos humanos, e a reestruturação metodológica, com alguns avanços e com algumas conquistas aí. Acho que o primeiro foco nessa atuação é a reestruturação física, uma necessidade de descentralização. O Rio de Janeiro, historicamente, tinha concentrado na capital as medidas socioeducativas, em especial de internação, de privação de liberdade. E tinha conseguido aí um registro de descentralização das medidas socioeducativas de semiliberdade. Só que com os equipamentos um tanto quanto sucateados e sem uma estrutura adequada. O Degas, então, opta pelo fortalecimento das unidades de semiliberdade, que hoje são 17 em todo o Estado, em todas as regiões do Estado, e faz a reforma e a adequação de 14 dessas 17 unidades, com previsão de licitação para o início de 2014, das três últimas, que na época do planejamento eram os melhores Estados. Então, a gente consegue reformar e readequar todas as unidades de semiliberdade do Estado. Por que esse foco é importante? Eu acho que essa é uma lógica que a gente não pode perder de vista. São das prevalências das medidas socioeducativas menos gravosas as mais gravosas. Ou seja, o Estado ter as medidas socioeducativas de semiliberdade descentralizado é um registro de um avanço, e o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado que tem a descentralização das medidas socioeducativas de semiliberdade consolidado. E aí a gente não pode perder de foco, ainda mais uma audiência pública, no sistema socioeducativo, de trazer a discussão das medidas socioeducativas em meio aberto. e como isso precisa ser pautado também para que a gente não tenha um inchaço das nossas unidades de internação, até mesmo porque a gente tem um registro do aumento da apreensão de adolescentes no sistema de atendimento socioeducativo. Além das medidas de semiliberdade, o que houve no processo de descentralização foi a construção de unidades de internação em locais e regiões do Estado que antes não tinham unidades. Então, no plano de descentralização do Degase, a previsão da construção da unidade de campos, do qual já foi inaugurada e já está em funcionamento, que atende a região norte do Estado com abrangência de 25 municípios. Houve a construção do centro de socioeducação de volta redonda, que atende a região sul-fliminense com previsão de inauguração para novembro. Ou seja, ainda esse mês, até o final do mês, é a previsão de inauguração do centro de socioeducação de volta redonda. Alguns cuidados que vocês, senhores, vão estar percebendo na minha fala é em relação a essas questões terminológicas. a gente deixa de ter educandários para ter centros de socioeducação. A gente passa de ter... Por que essas questões que parecem tão pequenas, elas são simbólicas? Porque a gente não faz só reestruturação física ou reestruturação do quadro de recursos humanos. Essa reestruturação metodológica, que é o último ponto que eu vou abordar na fala, é o que eu acho que o Degas tem de mais estruturante e que vai demandar um maior trabalho e uma maior conquista também. Todas as unidades de internação, elas passaram por reformas e adequações. E aí, um marco histórico aqui para a desativação do CTR, que era uma unidade com um registro de violações de direitos e do ponto de vista arquitetônico equivocado, e o início do processo de desativação do Instituto Padre Severino com a consolidação do Centro de Socioeducação Dom Bosco. Ou seja, é fundamental essa ruptura também com a terminologia e com o histórico, mas é importante salientar que para a desativação completa do Dom Bosco é preciso ainda essa descentralização completa. O que é importante registrar na inauguração dessas novas unidades? O projeto arquitetônico, ele está completamente de acordo com o que está previsto no SINASE, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ou seja, alojamentos com no máximo três adolescentes, com toda uma estrutura voltada para a formação humana, de escolarização, qualificação profissional e adequação. Hoje, essas novas unidades do Degase, elas têm sido também referências nacionais, o Estado tem recebido visitas para conhecer esse processo metodológico de construção de unidades que o Degase vem trazendo. Além disso, teve a inauguração dos módulos de internação provisória junto a João Luiz Alves e o módulo de internação provisória junto ao Caiba Alforrojo. Além da própria inauguração do CENSE-GCA, que é a unidade de recepção e acolhida desses adolescentes, que também é uma unidade que tem um histórico de acordo com o SINASE. O que é importante dessa demanda? Que esse processo de descentralização ainda está em curso, ou seja, a gente precisa consolidá-lo. e aí, a gente precisa muito do auxílio até da própria comissão nessa discussão que a gente tem uma dificuldade em conseguir terrenos nos municípios para fazer esse processo de desativação. Então, nós tínhamos tratativas avançadas para a região dos lagos e a gente não conseguiu consolidar ainda um terreno indefinitivo para a construção de um centro de sócio-educação na região dos lagos. é importante então que essa discussão seja ampliada para que a gente consiga sensibilizar esses municípios para essa construção de um centro de sócio-educação também nessa região do Estado que hoje só tem casa de semiliberdade e não tem unidade de internação e internação provisória. Há uma outra previsão extremamente necessária que por mais que houve adequação física em todas as unidades e nesse caso eu vou falar sobre o ESE o ESE também está em processo de desativação com a construção de uma unidade em Sepetiba que o orçamento dessa nova unidade acabou de ser realizado agora e vai ser encaminhado então para a licitação de uma unidade de internação para a Sepetiba que seria a unidade utilizada então para a desativação do ESE. Outra unidade prevista é uma adequação de um espaço entre Niterói e São Gonçalo que essa é uma outra necessidade aí de uma unidade de recepção e de internação provisória em especial Niterói e São Gonçalo para atender essa região que hoje é atendida pela capital do Rio de Janeiro. Por que adequação de espaço? Porque a gente ainda tem esse histórico de ocupação máxima de algumas unidades na capital então é uma solução mais rápida e mais viável mas ainda entra na mesma lógica da região dos lagos se nós tivéssemos um terreno aí na região de Niterói e Itaboraí seria muito possível a construção de uma nova unidade e para esse recurso previsão orçamentária para a construção de novas unidades o governo do estado tem essa previsão para que a gente possa de fato consolidar essa desativação e já tem o terreno e a previsão de uma construção de unidade em Teresópolis também para atender a região serrana só daí a gente vai poder olhar e de fato consolidar esse processo de descentralização e de construção de novas unidades então acho que esse é um balanço da reestruturação física que é fundamental o que é importante salientar nessa história inclusive a gente tem repetido isso na formação de novos servidores que é o registro de que durante muitos anos essa política pública não foi prioridade e felizmente hoje a gente pode dizer que ainda com as limitações e que muito avançar nesse governo a política de atendimento socioeducativa foi prioridade e aí a gente pode falar tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista de orçamento público nós tínhamos em 2007 uma previsão orçamentária para o departamento que era em torno de 19 milhões anos e a previsão orçamentária para 2013 foi de 63 milhões então a gente teve um crescimento aí de mais de 300% no orçamento previsto para o atendimento socioeducativo no estado do Rio de Janeiro para a execução em especial do trabalho realizado pelo departamento geral de ações socioeducativas então acho que esse é um registro muito importante mas a gente não faz uma reestruturação física e um reordenamento institucional sem a previsão de outras questões eu acho que isso é o que é fundamental e é uma pauta extremamente necessária que é uma reestruturação conceitual metodológica ou seja a construção de uma proposta metodológica de fato que pressupõe a construção dessa política pública com sabendo da onde a gente estava da onde a gente veio onde a gente está nesse momento e onde a gente quer chegar e o Degas é pioneiro também na construção do PAS que é o plano de atendimento socioeducativo se vocês terem uma ideia ele vem como obrigação legal pela lei de 2012 a lei do SINAS e o plano de atendimento socioeducativo do Degas ele é de 2010 nesse plano de atendimento socioeducativo é onde se prevê todas essas ações de descentralização de construção de formação ou seja ela dá diretriz para toda essa política é importante ressaltar que o ano de 2014 vai ser um ano para a revisão e atualização do plano de atendimento socioeducativo nós estamos aguardando a construção do plano de atendimento socioeducativo nacional que está sendo construído pela Secretaria de Direitos Humanos com aval do CONANDA e a deliberação do CONANDA que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente para daí construir o plano atualizar esse plano de atendimento socioeducativo de 2010 com base no plano de atendimento socioeducativo nacional em 2011 foi feito a construção de um caderno de alinhamento estratégico onde foi previsto todas as metas a missão do Degas e toda essa reorganização institucional que está em curso que previa algumas ações metodológicas que no caso foi a construção do projeto político institucional o PPI que está em vigor no departamento que foi um primeiro movimento de esforço e de diretriz técnica a todas as unidades que possibilitou que as unidades tivessem um norte um referencial pedagógico para a construção de um projeto político pedagógico então hoje as unidades socioeducativas do estado do Rio de Janeiro tem um projeto político pedagógico institucional a outra ação fundamental nessa lógica é saber que privar adolescentes de liberdade trabalhar com privação de liberdade pressupõe algumas contradições que é trabalhar a questão da segurança socioeducativa juntamente com a formação humana ou seja você trabalhar privar um sujeito de liberdade ao mesmo tempo trabalhar autonomia e algumas questões então era fundamental regulamentar as ações de segurança do departamento geral de ações socioeducativas e foi feito então a construção de um plano de segurança socioeducativa que dá as diretrizes às ações não só de um norte de ação de segurança mas como também a construção de parâmetros para que não haja ações isoladas e equívocos do ponto de vista de atuação nas unidades socioeducativas tanto para e em especial para resguardar a atuação dos nossos agentes socioeducativos que são figuras principais nessas unidades de atendimento socioeducativo aí figuras fundamentais nessa atuação nessa mesma lógica foi feito ainda a construção do regimento interno em fase final de consolidação com as atribuições dos setores e uma aposta muito grande que a portaria sai publicada semana que vem mas já tem sido trabalhado com as equipes técnicas houve a contribuição da defensoria pública do ministério público e do poder judiciário que onde o Degas consolida uma opção metodológica para o atendimento socioeducativo ou seja pressupõe um começo meio e fim para essa medida socioeducativa que é a implantação do plano individual de atendimentos o PIA para todos os adolescentes do departamento com atuação e responsabilidade das nossas equipes técnicas então essa atuação metodológica essa portaria ela vem consolidar essa proposta metodológica que é fundamental ou seja você não faz socioeducação por acaso só oferecendo a mesma coisa para todos os adolescentes é preciso de uma metodologia de atendimento onde que haja um pressuposto de estudo de caso e a construção de uma proposta individualizada então essa portaria vem nesse sentido já com a previsão de formação e capacitação desses profissionais nessa mesma lógica de reestruturação conceitual é importante registrar a atuação da escola de gestão socioeducativa Paulo Freire é a escola de gestão socioeducativa que vem sendo o pilar nessa reestruturação conceitual com cursos de formação continuada em especial o curso de direitos humanos e o curso de acolhida dos novos servidores que tem inclusive a presença do mecanismo como parte de palestrantes é um convite nosso que seja fundamental essa participação de atores externos ao sistema de atendimento socioeducativo para que esse curso de formação tenha e cumpra o papel não só de formação mas que essa nova equipe de servidores que tem chegando possa ajudar essa política pública de romper alguns paradigmas e estar numa nova lógica de atendimento um registro importante aqui é que está sendo feita uma proposta de escola nacional socioeducativa pela secretaria de direitos humanos da presidência da república e a base que tem sido utilizada para a construção dessa escola nacional de atendimento socioeducativo é a escola de gestão do rio de janeiro seja já como um marco de consolidação e de cursos para os nossos servidores aí nesse processo de reestruturação conceitual metodológica para romper algumas práticas que historicamente colocou o sistema socioeducativo como violador de direitos então a gente quer colocar o sistema socioeducativo como um garantidor de direitos como que é o que de fato precisa e que esses adolescentes em especiais precisam então essa tem sido a lógica na construção de uma política pública um último eixo que não poderia ficar de fora nesse discurso e nessa fala e principalmente nessa prática é a construção de um quadro de recursos humanos ou seja você não constrói uma política pública sem recursos financeiros e principalmente sem capital humano e o Degas conseguiu numa discussão e numa batalha histórica a sensibilização de que era preciso sair e romper com a lógica de contratação temporária e os vínculos frágeis que estavam historicamente foram muito importantes para o departamento mas não possibilitavam a construção e efetivação dessa política pública foi realizado então em 2012 um concurso público com previsão de contratação de mais de 1.400 servidores o que é importante registrar nesse concurso público primeiro que o Degas não realizava concurso público desde 98 então já é um e ainda esse concurso de 98 não foi tão ousado como esse com essa quantidade de vagas então como foi importante para o departamento a construção e efetivação desse concurso público que em 2012 já entraram 430 novos servidores nessa lógica de estruturação do departamento com profissionais agentes socioeducativos psicólogos assistentes sociais pedagogos médicos enfermeiros técnicos de enfermagem terapeutas ocupacionais professores de educação física arquivistas bibliotecários musicoterapeutas nutricionistas farmacêuticos técnicos de segurança do trabalho contador e agentes administrativos todos esses profissionais passaram por um curso de formação com carga horária de mais de 250 horas essa aposta na formação o departamento geral de ações socioeducativas não vai abrir mão porque é fundamental que esses novos servidores entendam a expectativa que se tem sobre o trabalho e a seriedade que se quer com o trabalho desses profissionais que vão atuar com socioeducação num sistema que tem algumas heranças históricas e que está num processo de reformulação reordenamento e reconstrução é fundamental aqui essa nova lógica esse ano já entraram mais de 350 novos servidores em 2013 e o governador autorizou até mesmo pela justificativa do aumento do número de adolescentes de 2013 em relação a 2012 o chamamento dos agentes socioeducativos que estavam previstos para 2015 então agora dia 30 de outubro terminou o curso de formação de mais 235 novos servidores que desses são 196 agentes socioeducativos e o restante das demais funções é fundamental registrar aí que a chegada desses novos servidores tem sido não só motivo de satisfação e alegria ao departamento mas um registro de que é possível a soma da experiência dos profissionais de gás que historicamente levaram a esse departamento a frente e a um registro de avanço com a chegada dos novos com seus novos sonhos com as suas novas práticas e isso tem sido uma soma muito positiva há de se registrar também que esse movimento de transição de servidores ele é extremamente delicado ou seja nós estamos com a saída de contratos temporários de um número muito grande ainda para esse final de ano vão sair em torno de 140 agentes socioeducativas que estavam em contrato temporário e a chegada de novos servidores traz aí um momento de instabilidade institucional quase que natural literalmente troca o pneu do carro em movimento e isso tem feito com que a gente redobre o cuidado nas ações socioeducativas e nas ações de segurança nessas unidades mas felizmente isso tem sido na grande maioria das unidades um movimento muito positivo e de um registro de avanços mesmo na construção dessa política ainda nessa linha de valorização do quadro de recursos humanos é importante registrar a concessão do auxílio alimentação e do auxílio transporte e do reajuste anual que em todos os anos dessa gestão houve reajuste no salário dos servidores e um compromisso de governo com o reajuste de salário dos profissionais do Degas na mesma proporção que houver reajuste para os profissionais da Secretaria de Estado de Educação ou seja é aquela primeira ação efetiva que eu registrei que é a importância de ter um vínculo de identidade entre os profissionais do Degas e a uma política pública e nesse caso a política pública de educação então essa é uma consolidação e um fato e mais recentemente a criação de 41 cargos de coordenadores de plantão figura e ação histórica que é fundamental para uma unidade de atendimento socioeducativa que não era reconhecida de fato e de direito então é fundamental registrar que a criação desses casos de coordenadores de plantão consolida um processo aí de responsabilidade que esses profissionais e agentes socioeducativos tem nas unidades de atendimento além dessas ações é importante falar do processo que a construção do plano individual de atendimento tem na vinculação com as políticas socioeducativas em meio aberto como nós vamos tentar buscar agora uma outra frente que é no desinternamento desse adolescente ou seja uma política de desligamento do adolescente do Degas que haja um vínculo em estudo de caso com as equipes dos CREAS a grande maioria dos nossos adolescentes que passam pela medida socioeducativa de internação em semiliberdade quase 90 mais de 90% dos casos recebe a progressão de medida para as medidas socioeducativas em meio aberto e é fundamental então que essa política esteja articulada e uma lógica de atuação para que não haja um rompimento nas ações que estavam sendo feitas então acho que esse é um outro avanço de atuação extremamente necessário e positivo para a construção dessa política pública acho que é importante registrar a comissão que o Degas tem sido constantemente e visitado por órgãos de controles externos não só os aqui representados como o mecanismo a defensoria pública o ministério público o poder judiciário mas também pelo conselho nacional de justiça e no último relatório do conselho nacional de justiça houve um registro dos avanços em relação no relatório de 2013 em relação a 2012 ainda com o apontamento de algumas ações a serem construídas e consolidadas mas em especial de que o departamento enquanto planejamento e ações tem cumprido com o seu papel na reestruturação na inauguração de novas unidades e esse projeto de descentralização hoje é o grande canal para a gente conseguir consolidar essa política pública por quê? porque só com uma efetiva descentralização do atendimento com unidade com um número menor de adolescentes a gente vai conseguir consolidar um processo de atendimento socioeducativo e romper com algumas práticas então acho que essa é a grande lógica observada e colocada em prática hoje para o departamento que não é só a chegada de novos profissionais ou uma reestruturação física mas sim atuar na construção metodológica de atendimento ou seja a partir de um pressuposto que atuar com a execução de medidas socioeducativas pressupõe um começo meio e fim com prevalência de ações técnicas em um processo de formação dessas desses adolescentes para isso hoje o departamento tem uma coordenação de educação cultura esporte lazer extremamente atuante com uma escola formal de primeiro endereço em todas as unidades de atendimento socioeducativos com professores da rede pública de educação e também com uma proposta de qualificação profissional com o centro de capacitação profissional CECAP na ilha do governador e atuação com a frente de qualificação profissional como um diferencial de atuação nas medidas socioeducativas terminando então e reforçar que a atual posição do Degase hoje é uma aposta na educação é partir do pressuposto que é uma política socioeducativa de intervenção de responsabilidade desses adolescentes de responsabilização pela prática do ato infracional a partir de um processo de formação e de romptura com a criminalidade e a projeção de novos projetos de vida é isso que o departamento vem buscando e tentando consolidar enquanto política pública então desejo um bom dia de trabalho a todos nós aqui obrigado obrigado pela capacidade de falar no tempo previsto e programado aqui que para o Degase a gente dedicou 30 minutos que era uma apresentação normal sobre essa apresentação tem diversos questionamentos e o papel do poder legislativo é exatamente esse que é o da fiscalização que tem que ser independente e propositiva eu acho que isso promove avanços eu acho que a criação do mecanismo através de um projeto de lei nosso foi um enorme avanço desse processo permanente de diálogo de fiscalização a gente não tem que ninguém tem que ter ninguém no poder público tem que ter receio da fiscalização os grandes problemas nós temos onde essa fiscalização não é pertinente onde ela não é enfim permanente mas esse balanço é fundamental para que a gente possa criar aqui os avanços necessários eu fiz algumas anotações e eu também vou fazer os comentários inclusive da sugestão da questão dos terrenos que eu já até fiz um levantamento mas no meu momento eu lhe respondo aqui corretamente quero registrar aqui a presença do Oswaldo de Vasconcelos que é agente do Degas agente socioeducador do João Luiz Pereira também agente lá de Bangu a Priscila Ferreira que é advogada do Sedeca do Luciano a Cíntia que é advogada especializada em direito a criança e adolescente deve ser isso da UERJ a Isabel membro da Justiça Global a Vera Cristina advogada sendo defesa de direitos da criança e do adolescente aqui do Rio o Júlio César Peçanha agente administrativo do Degas agradeço a presença de todos passo imediatamente a palavra aos membros do mecanismo Antônio Pedro e o Fábio Simas que vão aí a gente combinou o mecanismo tem um pouco mais de tempo até porque tem as visitas e os relatos e seria então em torno de entre 15 e 20 minutos e depois 10 minutos a cada um eu sei que a Marcia tem uma limitação de horário eu vou inverter para que tenha a fala garantida bom dia presidente em nome do presidente cumprimento a todos e a todos aqui meu nome é Fábio Simas sou membro do mecanismo estadual de prevenção em combate à tortura conforme o Marcelo falou o mecanismo estadual de prevenção em combate à tortura é o órgão criado pela lei 5778 do ano de 2010 por esta casa que tem como atribuição fazer visitas periódicas a todos os locais de privação de liberdade sem aviso prévio e com livre acesso a todos esses locais tanto no que se refere ao sistema penitenciário sistema socioeducativo carceragem da polícia civil abrigos dentre outras instituições que apresentam esse caráter o mecanismo decorre da ratificação do Brasil do protocolo facultativo das nações unidas a prevenção a tortura o Brasil ratificou esse documento no ano de 2007 e teve obrigação de implementar órgãos com essa característica no país embora embora já tenha três legislações estaduais e o marco legal recentemente aprovado o estado do Rio de Janeiro através da Assembleia Legislativa ainda é o único ente federativo que possui o órgão dessa natureza em funcionamento ou seja o mecanismo do Rio ainda é o único em funcionamento do país fazer uma síntese das nossas visitas no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro depois eu vou passar para o Antônio que vai complementar minha fala acho que a gente visita desde o ano de 2011 acho que primeiro fazendo uma análise mais geral do que a gente tem observado em relação ao sistema socioeducativo e a política de direitos humanos para criança e adolescente no caso mais especificamente ao adolescente autor de ato infracional primeiro que a gente convive embora a gente tenha mais de duas décadas do estatuto da criança e do adolescente a gente convive cotidianamente com a prática muito análoga àquela do código de menores ou seja a prática menorista da situação irregular contra o adolescente autor de ato infracional que no caso é majoritariamente adolescente pobre negro morador de favelas esse processo que a gente entende como criminalização ainda é muito presente seja nas práticas do sistema de justiça da polícia da mídia da sociedade de uma forma geral o que a gente observa no âmbito da política é um certo divórcio entre embora o estatuto da criança e adolescente fale em proteção integral ou seja é o atendimento a integralidade de crianças e adolescentes a gente percebe um divórcio inclusive tanto no sistema de justiça mas inclusive na política quer dizer se a gente analisar o estado do Rio de Janeiro o atendimento da política de estado ao adolescente de autor de ato infracional é vinculado à secretaria de educação e as demais políticas estaduais para crianças e adolescentes estão vinculadas à secretaria de assistência social e direitos humanos quer dizer se você pensa numa perspectiva de proteção integral integral isso não é não é algo não é exemplo único no estado mas enfim a gente percebe em outros estados em outras distribuições quer dizer você tem uma política diferenciada para o adolescente autor de ato infracional em detrimento de outras crianças e adolescentes nesse sentido a gente entende que há um um divórcio né nessa perspectiva maior de proteção integral é outro ponto importante que desencadeia em tudo aquilo que a gente falou no ano de 2013 a gente tem percebido o aumento do número de adolescentes inserido no sistema socioeducativo sobretudo na internação provisória o que a gente analisa eu acho que tanto no âmbito do Rio de Janeiro né quando a gente faz as inspeções e a gente toma posse dos documentos dos documentos dos a lista dos adolescentes e o ato infracional correspondente aquela medida aplicada primeiro a gente percebe que o número de adolescentes em internação provisória é muito grande quer dizer eles ficam durante de acordo com o estatuto até 45 dias em alguns casos infelizmente extrapola esse prazo e a medida de internação às vezes não é decretada depois desse tempo aí eu queria chamar a atenção para o alto número de medidas socioeducativas aplicada por ato infracional análogo a tráfico de drogas ou seja se o estatuto da criança adolescente diz que para se aplicar a medida privativa de liberdade deve acontecer algo como grave ameaça a pessoa ou seja o ato infracional análogo a tráfico de drogas por si só não representaria uma justificativa para a aplicação de medida de internação e a gente percebe um reiterado número de adolescentes internados por essa função em outras palavras não justificaria a aplicação dessa medida inclusive no ano passado Superior Tribunal de Justiça aprovou Superior Tribunal de Justiça aprovou a súmula 492 que orienta recomenda aos juízes a não aplicação de medida de internação em situação de ato infracional análogo ao tráfico de drogas eu acho que o entendimento que a gente compartilha é que a prevenção a tortura e outros maus tratos no sistema socioeducativo passa principalmente pelo respeito ao estatuto da aplicação da medida de privação de liberdade que ela seja aplicada quando não tiver outra medida que o adolescente possa não estar cumprindo bom em relação a nossas inspeções no Degase fazendo uma parte resumida do que a gente tem observado acho que de uma forma geral a gente tem observado algumas contradições como eu digo contradições é no sentido de a gente reconhecer alguns avanços as que inéditos na política socioeducativa mas com a permanência de outra com a permanência de práticas históricas violadoras destacaria aqui o Degase Roberto Roberto Bassan acho que esmiuçou bastante mas queria destacar o Degase realizou concurso público de forma estatutária por um grande número de profissionais o que se comparado com outras pastas e com outras secretarias de governo é algo sui generis é algo inédito além do concurso público os cursos de formação que o Degase tem realizado com esses profissionais concursados atuando com diversas temáticas dentre elas direitos humanos de criança e adolescente prevenção tortura e o número grande de profissionais de diversas áreas dentre os profissionais da área técnica como socioeducadores como profissionais de saúde a gente entende como boa prática a realização desse concurso e essa capacitação além da proposta de regionalização do atendimento que a gente considera ainda tímida enfim as unidades de pra medida socioeducativa de privação de liberdade ainda estão majoritariamente concentradas na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro com exceção da recém inaugurada unidade no município de Campos o que a gente entende que ainda é um grande problema essa regionalização ela precisa acontecer claro que com a prioridade da medida em meio aberto quando a gente fala nessas contradições que embora a gente entenda esses esforços do Tegase algumas práticas algumas permanências digamos violadoras ainda se faz de forma bastante expressiva a permanência do educandário Santos Pedito uma unidade situada no complexo de Gericinó há mais de uma década quer dizer contraria todas as normativas nacionais e internacionais de adolescentes além do próprio estigma que a sociedade já coloca você ter uma unidade de internação ao lado do maior complexo penitenciário do Rio de Janeiro é uma grave violação por si só em relação ao Instituto Padre Severino é a unidade historicamente conhecida por violência por torturas mortes o Instituto Padre Severino digamos foi desativado parte da sua estrutura há cerca de um ano um ano e meio atrás o complicador nesse processo é que o Instituto Padre Severino ele não foi desativado em sua forma completa o que a gente convive a tentar explicar um pouco parte do Instituto Padre Severino foi desativada e construída o Sense Dom Bosco entretanto o Sense Dom Bosco com toda aquela estrutura arquitetônica respeitando do Sinase convive ao lado do Instituto Padre Severino que apresenta péssimas condições superlotação insalubridade que se agravou tem se agravado sobretudo em função das desativações quer dizer uma das visitas que o mecanismo realizou havia um grande entulho e uma quantidade enorme de poeiras que iriam para aquele alojamento com condições bastante insalubres com a proliferação de insetos um cheiro forte umidade um cheiro forte de urina enfim dentre outras outras coisas mas o que eu queria chamar a atenção é acho que para além de toda a política que se redesenha que se coloca para o Degase o ponto principal que a gente tem que debater com a sociedade fluminense e com o Degase especialmente é o tratamento dado no sistema sócio-educativo ao adolescente autor de ato infracional e sua família por conseguinte ainda há a permanência da revista íntima do procedimento de revista íntima que consiste no responsável legal geralmente do sexo feminino de tirar roupa e se agachar três vezes durante um agente há há muito a prática da punição coletiva a gente vê o uso reiterado de algemas nos adolescentes sem justificativa a utilização do spray de pimenta para se ter uma ideia na construção do plano de segurança que o Roberto mencionou há uma justificativa do uso por exemplo do spray de pimenta numa situação excepcional infelizmente não é isso que a gente tem observado nas visitas quer dizer em vários relatos de adolescentes que eles estão enfim em atividade do cotidiano eles gritam comemoram gol e o agente sócio-educador joga spray de pimenta no alojamento que o adolescente está inserido dentre isso a gente ouve bastante relatos tanto de xingamentos agressões físicas tanto na chegada do adolescente como na permanência há muito o procedimento do adolescente se agachar e colocar a mão para trás de uma forma geral acho que já encerrando a minha fala e passando para o Antônio quero destaque aqui alguns casos exemplares que inclusive foram discutidos na assembleia do comitê estadual para a prevenção e combate à tortura esse ano a gente tem dois casos que a gente chamaria atenção o primeiro deles é um caso que teve até uma certa repercussão uma adolescente do sexo feminino foi algemada foi algemada e agredida e espancada por agentes do sexo masculino na unidade feminina o professor Antônio Carlo Gomes da Costa é um caso que a gente considera gravíssimo e eu ouvi também o relato das meninas acerca de um procedimento chamado bailarina que consistia de umas meninas ficarem algemadas junto a uma uma trave uma parte da unidade durante algum tempo como forma de castigo nessa própria unidade existia um alojamento com digamos com menores condições de salubridade que seria uma forma punitiva a gente tem visto essas práticas análogas a isolamento como a gente também observou esse ano no educadário são despedidos quer dizer quando há alguma algum algum de respeito alguma norma que o adolescente possa ter cumprido ou não os adolescentes eles ficam em alojamentos insalubres e aí eu chamo a atenção para uma para um relato a gente fez uma visita juntamente com a defensoria pública na escola João Luiz Alves que a gente ouviu o relato acabado de chegar o relato de um espancamento coletivo primeiramente que os adolescentes que supostamente teriam participado de uma tentativa de fuga no final de semana anterior eles estavam no primeiro no primeiro num compartimento sem iluminação com forte odor de forte odor e não tinha luz em algumas desses compartimentos e além disso eles eles sofreram agressões físicas e psicológicas acho que acho que fechando essa análise até em comparação com o sistema penitenciário é muito mais recorrente as agressões aos relatos dos adolescentes de agressões físicas psicológicas em relação ao adulto no sistema penitenciário se a gente fosse fazendo uma comparação acho que sobretudo a gente reconhece os avanços do Degas aqui expostos mas o principal problema o que digamos é o principal problema que se coloca hoje no sistema socioeducativo é a reiteração de violência física de violência psicológica a lógica da punição ainda bastante presente no sistema socioeducativo obrigado Fábio eu passo a palavra ao Antônio Pedro também membro do mecanismo pedindo para que tenha de ser um pouco mais rigoroso no tempo para que a gente consiga dar o tempo combinado a todos serei sim senhor presidente bom dia a todas e a todos senhor presidente Marcelo Freixo deputado Marcelo Freixo Roberto Bassan subdiretor do Degas bom ainda em cima um pouco do exposto pelo representante do Degas acho que cabe mencionar e complementar um pouco o que o Fábio Simas colocava em nome do mecanismo que no mês de setembro o mecanismo esteve na unidade hoje denominada Dom Bosco mais conhecida como o Instituto Padre Severino e que realmente existe hoje os alojamentos construídos sobre o marco e os padrões arquitetônicos que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo determina para as unidades hoje de atendimento de internação e internação provisória mas infelizmente a capacidade desses alojamentos ela é restrita a 89 adolescentes e na data da visita ali o mecanismo fez a essa unidade haviam 272 adolescentes naquela no Dom Bosco como um todo e realmente os alojamentos novos não estavam superlotados haviam 89 adolescentes naqueles alojamentos novos mas nos alojamentos ainda antigos ainda sobre o marco da situação irregular aqueles alojamentos ainda que remetem a FUNABEM e etc havia um restante dos adolescentes que somava mais de 180 né então acho que isso é um ponto importante para que nós tenhamos a noção do desafio ainda que temos que enfrentar aqui na consolidação e implementação do SINASE inclusive a partir dos seus padrões arquitetônicos muito bem expresso na legislação e também senhor deputado em relação ao que o representante Degase falava sobre a construção do plano individual de atendimento é importante nós registrarmos aqui que para além dessa participação e desse diálogo permanente proposto aqui pela direção Degase junto aos conselhos aos centros de referência especializado em assistência social os CREAS que são equipamentos do município né essa é uma dificuldade na discussão do sistema sócio-educativo no estado do Rio de Janeiro aqui nesta casa porque nós temos o meio aberto o meio fechado e a semiliberdade é focado no poder executivo estadual mas temos o meio aberto junto aos poderes municipais né os executivos municipais e é necessário nós expandirmos essa discussão para o meio aberto também não restringir ao meio fechado mas infelizmente a atribuição da Assembleia Legislativa é a fiscalização da atividade do poder executivo estadual então nos atenhamos ao meio fechado semiliberdade nesse sentido mas a discussão do plano individual de atendimento é fundamental que contemple também a participação dos familiares desses adolescentes né porque entendemos e o próprio estatuto ao definir a municipalização como princípio da política de atendimento ele prevê porque a municipalização é princípio da política de atendimento à criança e adolescente porque entende-se que a permanência dele no seu seio familiar e sócio-familiar é fundamental para o seu saudável desenvolvimento como pessoa então nessas condições a família é fundamental inclusive para o processo de reintegração social ao qual o Degaze tem como função primordial a ressocialização a dita ressocialização então a participação da família na construção do plano individual de atendimento desse adolescente seja no meio fechado seja no meio aberto é fundamental e hoje nós não observamos isso no funcionamento e na lógica hoje de construção desse plano por parte do departamento geral de ações socioeducativas e isso inclusive tem sido recorrente nas recomendações que o mecanismo tem elaborado ao Degaze para terminar senhor presidente uma vez que sei que o tempo do mecanismo já se escutou eu gostaria aqui só de fazer uma menção que hoje nós temos em relação a tortura e o mecanismo tem como atribuição também o monitoramento dos processos de responsabilização de acusados de tortura dentro dessas unidades nós temos e não vou me ater aos casos que o Fábio mencionou aqui que ainda são estão em etapa de inquérito policial de averiguação em sede policial mas eu vou me ater aos casos que hoje já são ações judiciais contra agentes ou ex-agentes porque nós vivemos esse período como bem disse Roberto Bassan de muitos agentes contratados então que de livre exoneração mas nós temos hoje 47 agentes ou ex-agentes do Degaze respondendo judicialmente por tortura ou homicídio dentro das unidades de internação isso eu posso dizer pelo menos 47 que hoje respondem por tortura e morte dentro do sistema no exercício de suas funções públicas tá e uma nós após essa audiência senhor deputado entregaremos ao senhor presidente a relação desses 47 agentes que respondem por esses processos e gostaríamos de que posteriormente fosse solicitado ao Degaze a atual situação a atual lotação desses agentes para que possamos porque há relatos de que alguns desses agentes desses envolvidos supostamente envolvidos e que hoje respondem na justiça por esses processos se encontram em cargos hoje de gestão dentro do sistema seja gestão de unidades ou gestão mesmo junto a direção geral e outras coordenações do departamento geral de ações socioeducativas então pra nós do mecanismo é fundamental isso porque nós não podemos permitir que aqueles que praticam a tortura continuem no sistema muito menos numa condição hoje de direção ou cargo de coordenação dentro do sistema então nesse sentido essa era a contribuição que o mecanismo gostaria de trazer aqui e desejar a todos um bom dia estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário obrigado Antônio Pedro depois eu faço aqui os comentários pertinentes à comissão de direitos humanos em relação a todos as citações aqui antes de passar a palavra a doutora Márcia eu quero registrar aqui a presença do Marcos Maia que é estudante psicologia o Antônio Futuro professor conhecedor bastante de todos esses assuntos a Maria Cristina Viana que é do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente que é a presidente inclusive a Elizabeth Magalhães que é técnica de enfermagem do Degase e vários estudantes da Universidade de Cândido Mendes a Paula a Laura o Yuri a Ana Carolina e a eu não entendo de forma alguma que está escrito Roberli pode ser? é isso o Roberli Silva todos sejam muito muito bem-vindos problema não é na letra não problema é na cegueira de quem está lendo mesmo eu passo a palavra imediatamente a doutora Márcia Cristina Carvalho Fernandes coordenadora do CD Dica Senhora de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro bom dia senhor presidente bom dia a todos e a todas é um prazer estar aqui dividindo a mesa com vocês né várias pessoas já conhecidas aí de anos de estrada na infância a gente sempre acaba se encontrando a a temática aqui da da audiência pública é fazer um balanço do sistema sócio-educativo e aí eu me acho realmente muito integrada ao sistema sócio-educativo vou falar um pouco do trabalho da defensoria dentro do sistema sócio-educativo a gente tem um núcleo que se chama CD Dica que há 12 anos trabalha dentro das unidades sócio-educativas nesses 12 anos a gente já passou por muitas fases por vários diretores já passou pelo degase em várias secretarias né muito me anima ter o degase dentro da secretaria de educação e não só ter o degase dentro da secretaria de educação como permanecer algum tempo dentro da secretaria de educação que era outro dilema também ele sempre pulava daqui todos queriam o degase na verdade então eles brigavam para ter o degase dentro das suas secretarias não posso deixar de notar que o degase melhorou muito até a nossa entrada no degase ela hoje é vista de outra forma e isso é um fato eu não posso negar isso no começo havia muita resistência a entrada da defensoria no degase e isso hoje já é uma coisa superada a gente atende em todas as unidades de internação em todas as unidades de semiliberdade nas unidades de internação nós temos um comparecimento semanal e esse comparecimento semanal ele não é agendado ele é no dia que a gente entender respeitando também o andamento da unidade porque eu não posso pretender chegar na unidade e quebrar uma rotina do próprio adolescente que é quem a gente atende que é quem a gente vai servir ali naquele momento então respeitado isso a gente faz esse comparecimento com o passar do tempo dos anos a gente percebeu que fazer o atendimento só ao adolescente era muito pouco por quê? porque se esse adolescente chegou até ali outras demandas esse adolescente tinha na sua vida então hoje a gente tenta atender não só o adolescente mas todos aqueles ligados ao adolescente então a gente atende a mãe a família seja ela qual for tentando abraçar toda demanda que aquele adolescente traz na sua vida registro civil documentação inserir em programas de assistência que o governo possa oferecer tentar de alguma forma preparar essa família esse ambiente do adolescente para receber esse adolescente e assim vai com isso nosso atendimento ele cresceu na verdade isso tem um tempo tem uns quatro anos para cá que a gente faz esse atendimento não só ao adolescente nas unidades como a toda demanda do adolescente não posso deixar de falar que o DGASE ele cresceu ele melhorou e aqui não vou precisar repetir tudo que o doutor Bassan já disse como principal avanço disso tudo eu trago a abertura para o diálogo então hoje no DGASE a gente tem realmente um diálogo a gente consegue chegar ao DGASE levar nossas demandas elas sempre são resolvidas claro que não e aqui eu fico muito à vontade para falar porque tudo que eu vou falar eu já falei para o DGASE várias vezes em diversas oportunidades e isso também é muito bom muito bom no sentido de que há onde mostrar realmente que há um diálogo toda demanda que a gente leva ao DGASE eu tenho certeza que essa demanda ela é escutada ela é sempre resolvida não ela não é sempre resolvida né vou pontuar aqui a realização do concurso a realização do concurso para o DGASE realmente foi um grande avanço para o DGASE você a admissão desses concursados traz consequentemente a não renovação de reiterados contratos de agentes que eram figuras sempre eram clássicos do DGASE sempre principalmente nas questões de violência e isso muito me anima isso muito me anima e traz esperança também principalmente de saber que esse concurso não se preocupou só com os agentes se preocupou com a parte técnica também do DGASE e isso é um grande avanço você poder chegar na unidade hoje e ver que o quadro de agente da equipe técnica ele está cheio é um grande avanço dentro do DGASE mas há ainda práticas antigas que se reiteram né e eu espero que não se perpetuem no DGASE né aí a gente vou reiterar algumas coisas que o Fábio já colocou que o Antônio colocou né você chegar no DGASE para fazer um atendimento individual e ainda ouvir que há a existência da bailarina é muito doído ainda ouvir que há a existência da violência institucional aquela violência constante aquela violência da ofensa aquela violência do castigo pelo castigo é muito duro ainda é quando a gente é visualiza essas situações de tortura constante dentro do DGASE a gente leva o conhecimento do DGASE também e eu posso dizer que muitas coisas dentro do DGASE já foram feitas né através das conversas que constantemente nós temos tá perfeito? claro que não tá perfeito mas quem trabalha muitos anos dentro de unidades sabe que hoje até pra gente chegar nas unidades é um ambiente melhor é me incomoda ouvir sobre a desativação do padre Severino isso realmente é uma coisa que me incomoda e que eu nem gosto de ouvir eu sei que foi construído o Dom Bosco o prédio do Dom Bosco é conforme o Sinase mas historicamente pra gente que mora aqui no Rio pra gente que cresceu ouvindo falar que se a gente fizesse alguma coisa errada a gente ia pro padre Severino o padre Severino ainda existe tanto que ninguém chama o padre de Dom Bosco a gente chama o padre de padre e o padre só vai acabar quando aquele prédio for abaixo não convence a sociedade a existência do prédio do Dom Bosco conforme a lei do Sinase era uma coisa que a gente deveria ficar feliz mas que a gente não consegue porque na verdade ainda existe o prédio do padre e o prédio do padre historicamente na vida da sociedade do Rio de Janeiro ele é um prédio que simboliza muita tortura que simboliza muita coisa errada então assim não convenceu ninguém tanto que ninguém chama aquele espaço de Dom Bosco e sim do padre a gente vai no padre a gente não vai no Dom Bosco então está lá um prédio novo um prédio ótimo um prédio excelente um prédio feito conforme as leis do Sinase mas que ele não simboliza isso ainda vai simbolizar aqui eu falo aos representantes do Degase no dia que a gente pôr abaixo o prédio do padre que é um desconforto para todo mundo e o prédio do padre ele não está bom ele não está bom né é outra coisa que me assusta muito ainda no Degase e eu lamento é que esses concursados novos tenham tido contato com os contratados antigos né assim o ideal para mim seria eu sei já falei isso para o Baçã uma proleça é que assim tentar evitar esse contato mas esse contato é impossível enfim só fica no só nas ponderações né por que? para que eles não se pudesse nem ouvissem falar porque esses concursados na verdade eles são pessoas qualificadas né hoje a gente sabe que existe quantos amigos nossos concurseiros e esses concurseiros fizeram concurso para o Degase então a gente recebeu eu digo a gente porque é quem eu convivo no meu dia a dia pessoas muito qualificadas e pessoas que poderiam ter uma perspectiva assim muito bacana dentro do sistema socioeducativo e que de repente se seduz pela lógica de práticas antigas né e isso é uma coisa que os meninos até contam ah os novos já aprenderam infelizmente de vez em quando a gente contata que os novos já aprenderam também o que eu acredito gente que possa melhorar esses contratos acabarão tem duas grandes levas né de acabar os contratos em dezembro em junho e se Deus quiser vão embora né e se Deus quiser esses apelidos constantes que a gente ouvia não ficarão em outros agentes pra finalizar minha fala a minha história começou no sistema penitenciário há muitos anos atrás e no sistema socioeducativo quando eu fui e quando eu cheguei no sistema socioeducativo e ainda hoje o que me surpreende muito no sistema socioeducativo é a a necessidade de dominação do agente com o adolescente isso não existe no sistema penal né a necessidade do agente se intitular dono do adolescente se intitular os maus agentes por favor não estou falando dos bons agentes lógico né se intitular dono da punição do adolescente se achar no direito de querer ensinar alguma coisa ao adolescente quando o adolescente chega a sensação de pertencimento a sensação por exemplo reiterada as conversas ainda hoje do quadrado no cai baixada né onde o agente põe o garoto no quadrado e só tira quando ele quiser porque ele é dono do agente o castigo é dele é pessoal você ainda ouvir isso hoje é um absurdo esse tipo de punição não existe em nenhum outro lugar a não ser no sistema socioeducativo isso é um problema que certamente quem tem é o agente não o menino sistema socioeducativo não vai consertar nenhum menino ele vai administrar uma situação que chegou no seu ápice o menino que chega ali no sistema socioeducativo ele não vai sair dali um menino com toda perspectiva que toda sociedade pretende que ele saia ele não vai sair de forma alguma né então o objetivo do sistema socioeducativo é outro se não consertar um menino isso não existe existe no imaginário de pessoas que interpretam mal o sistema socioeducativo me coloco aberta a qualquer pergunta a qualquer sugestão inclusive de melhora do nosso trabalho a gente a defensoria ela serve a vocês serve aos meninos eu quero deixar isso bem claro e desde já me desculpar que vou ter que sair meio dia aqui da audiência mas me colocar como fazendo parte dessa comunidade socioeducativa né que todos nós trabalhamos na verdade obrigado Márcia obrigado pelo tempo também absolutamente rigoroso dos 10 minutos e eu antes de passar a palavra a Deise eu quero registrar também a presença do Antônio Paulo que é agente socioeducativo da GASE a Natasha que é agente de psicologia o Pedro Pereira coordenador executivo do SEDECA e a Renata Néder assessora de direitos humanos da Anistia Internacional não tinha visto a Renata aqui está ali escondida sejam todos e todas muito bem vindos e Deise por favor obrigado pela presença bom dia a todos e todas quando Roberto Bassan começou seu discurso eu fiquei aqui super assustada porque quando nós somos eu sou mãe e passei por esse sistema do DeGase e o seu discurso me deixou muito preocupada porque estão se preocupando com terrenos para poder aumentar e isso me preocupa que significa pode ser até que eu estou tendo uma interpretação de texto ruim né isso significa que é mais importante estar encarcerando jovens e adolescente e aumentando o número de funcionários dentro do sistema porque conforme a doutora Márcia falou ali é uma situação que não vai socializar ninguém é uma situação que não vai mudar o caráter de nenhum adolescente se o caráter do funcionário ele não for um caráter de uma pessoa que lidar realmente com a humanidade que seja ser humano porque quando uma mãe ela vai para o sistema socioeducativo que para mim não é um sistema socioeducativo porque ali os meninos são torturados como foram falados e é preocupante quando não se muda como a doutora falou o nome se mudou a estrutura mas a impressão que todos tem do local é a mesma de prática de tortura e situações de abusos uma mãe que chega ela só tem acesso ao seu filho uma vez na semana isso aí eu já acho como mãe errado porque mãe deveria ter acesso ao seu filho todos os dias e quando ela chega a mãe se prepara para poder estar visitando o seu filho ela tem que se desarmar toda antes de entrar para a visita porque não pode entrar com a pregadeira não pode entrar com uma aliança não pode entrar com uma bijuteria que sequer pode entrar então seu discurso quando o senhor começou a falar sobre os terrenos sobre a situação da região dos lagos sobre a situação desse projeto uma coisa que me chamou atenção aqui na fala de ambos que falaram anteriormente que eu não ouvi nesse programa de vocês a FIA que é um órgão do governo que poderia estar em parceria se realmente quisesse que esses adolescentes mudasse que realmente conforme a sociedade acha que o sistema do DGAS é o melhor para eles porque realmente o DGAS não é pior do que o sistema prisional de adulto não é pior eu digo isso na prática que eu vivenciei isso e eu não estou aqui para falar do caso do meu filho estou aqui para poder dizer que essa realidade do DGAS não convém no dia a dia a teoria é muito boa mas na prática isso não se vive se realmente o DGAS o SINAS a Secretaria de Educação quisesse mudar a história desses adolescentes deveria realmente incluir eles em programas que o governo tem parcerias sobre o projeto da FIA que é um órgão que poderia encaminhá-los para poder começar uma oportunidade de primeiro trabalho jovem aprendiz e na realidade tem dois meses que um jovem saiu do sistema do DGAS dois meses não estou dizendo lá em 2008 onde meu filho foi assassinado não dois meses aonde a gente do DGAS isso é muito bom essa mudança de agentes que esses meninos não vão dar continuidade aquelas histórias horrorosas do passado mas o que adianta ter tantos funcionários mudando e esses nomes que os apelidos que esses meninos conheceram anteriormente e conhecem continua na mesma prática porque a intuição dos agentes que quando a gente tem uma situação de menor infrator que chega dentro do sistema do DGAS e ele não tem acesso à escola porque ele é separado para poder frequentar o programa de escola dentro do DGAS pela sua ação infracional mais leve aquele que comete uma infração leve ele está apto para poder frequentar os programas dentro do DGAS aquele que cometeu um ato infracional mais grave ele não tem esse mesmo direito então para mim eu ouvi isso de um adolescente no dia 12 no dia 11 que foi lá na OAB dizer que os agentes dizem dentro do sistema que eles não querem moleque que eles querem bandido isso é uma fala muito forte como é que um agente de disciplina que se diz ser agente de disciplina chega diante de outros jovens e utiliza essa fala que eles querem bandido isso quer dizer o que? que nem ele e nem o Estado e nem ninguém se importa com aquele adolescente e fora a situação emocional que essa mãe passa diante da visita um lugar apertado um lugar sem ventilação que fica ali dentro do do refeitório os adolescentes hoje até o dia de hoje em 2013 não se usa sunga porque tem um risco de dizerem que eles vão utilizar como forma de enforcar de arma isso é uma coisa absurda que não se mudou Deus de 2008 quando o senhor fala que 30 de maio de 2008 teve a secretaria foi vinculada isso quer dizer que depois de 4 meses que meu filho veio a falecer alguma coisa entre aspas mudou mas eu não vejo nenhum até hoje tem muitos jovens que me procuram por saber da minha militância por dizer não as práticas de tortura dentro do DGASE e eu saber que eles continuam sendo torturados e ameaçados por a gente dentro do sistema socioeducativo e como é que essa mãe que vai visitar seu filho chega lá ela tem relato como psicologicamente essa mãe chega em casa como que essa mãe no dia a dia vai lidar com essa situação porque para mim eu vou ficar muito preocupada a partir de hoje eu vou sair daqui preocupada porque estão se preocupando com o número de aumentos de alojamento não estão se preocupando de fazer mudanças para que esse jovem não retorne ao sistema estão fazendo um número elevado de concursos para poder botar no efetivo de funcionários um número muito grande isso quer dizer se quando se pede para contratar vamos dizer 235 novos agentes isso já me deixa preocupada para que esse número tão grande de 235 agentes novos para uma instituição como o Degas realmente eu deixo até uma pergunta realmente querem mudar esse jovem com esse aumento e quando eu fico mais preocupada claro que tem situações que adolescente ficam doentes tem problema de saúde sim tem mas isso me preocupa que quando houver a prática de tortura dentro do sistema socioeducativo não vai ter uma ocorrência no hospital no banco ficar um registro lá no hospital porque vai ficar tudo uma coisa interna dentro do Degas porque quantos jovens tem sido torturados não vão muito longe não no dia 11 lá na OB eu ouvi o relato de uma mãe que essa menina de 17 anos hoje ela já se encontra com maior idade ela passou pelo sistema ela tinha a opção sexual dela de gostar de menina desde criança e ela foi estrupada como que isso aconteceu o estrupo dessa menina e foi comprovado que ela foi estrupada e a mãe sabia da opção sexual dela eu não tenho nem muito a dizer eu vou até encerrar minha fala aqui porque eu estou preocupada com tudo que eu ouvi e eu espero que realmente não haja mais morte dentro do sistema socioeducativo que saia-se da teoria e se vive na prática que eu não venha mais ouvir também relato de que a madeira do ECA se encontra dentro do sistema do Degas e os funcionários dizer que o ECA quem comanda são eles lá dentro que conforme foi falado aqui é eles que decidem o seu castigo conforme a doutora falou assim ele se retitula desculpa até o erro da palavra se rotula donos dos adolescentes enquanto mães não pode chamar atenção dos seus filhos a mãe não pode abraçar a mãe não pode beijar o filho não pode fazer um carinho na visita porque de repente pode ser punido então isso esse rótulo dos agentes ser dono do adolescente isso é muito preocupante eu não quero falar muito porque eu estou muito indignada com tudo que eu ouvi aqui uma situação na teoria que eu vejo que na prática não funciona obrigado Deise eu passo imediatamente a palavra doutora Margarida Prado professora doutora de filosofia do direito da Universidade de Cândido Mendes agradecer ao presidente Marcelo Freixo pelo convite e cumprimentar os presentes quero dizer que eu sou membro da comissão de direitos humanos da OAB e sou membro estou membro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente mas efetivamente me encontro aqui como militante na área da Criança e do Adolescente como educadora professora universitária doutora em filosofia gostaria de estou emocionada porque as falas anteriores com certeza emocionam e fica parecendo estranho perguntar o que a filosofia poderia contribuir ainda dentro desse universo jurídico e eu gostaria de de me basear no Foucault que fala que hoje a filosofia não tem mais o papel nem de legislar nem de julgar mas de realizar um diagnóstico da atualidade e nesse sentido a filosofia contribui para fazer ver o que vemos ou seja está tão perto está tão próximo que às vezes fica difícil até de ver muito bem o que a filosofia tem a contribuir nessa discussão é falar de um paradoxo que nós vivemos hoje no estado do Rio de Janeiro um paradoxo entre um avanço substancial crescente e bastante significativo da legislação nesse sentido os senhores conhecem bem toda a legislação que vem sendo produzida da convenção a constituição o ECA o Sinase com certeza a resolução do Conanda recente a 159 tão importante resolução do Conanda a emenda constitucional 65 que prevê a criação de um estatuto da juventude então porque eu estou citando dessas legislações porque parece parece que apontamos numa direção qual direção a direção que representam valores quais são os valores que essa legislação está toda se direcionando convivência familiar e comunitária significa previsto pelo Sinase visita de parentes de companheiros de filhos inclusive de amigos inclusive de visita íntima significa reconhecer o direito a vida sexual desses adolescentes a participação a opinião a ser considerada ou seja a participação a fala desses adolescentes nos espaços públicos o respeito a personalidade eu adorei ver citado nessa audiência pública o PIA no sentido desse plano individual de atendimento que direciona para a ideia de indivíduo e por tal e portanto de uma singularidade nas pessoas muito bem as normas caminham na direção da dignidade humana na direção da construção de autonomia do lugar de cidadania de uma participação política e a gente sabe o que vem acontecendo nas manifestações o fortalecimento da personalidade muito bem resumido o que que nós queremos com essas leis nós queremos que esse jovem seja capaz de se responsabilizar pelos seus atos ou seja construir dentro deles contribuir para que eles construam um desejo real de mudança mudança de atitude mudança de comportamento o outro lado do paradoxo agora por um lado a legislação e os valores que queremos e por outro o outro lado agora a mudança do desejo quer dizer a construção de um desejo de mudança é uma condição suficiente mas ela não é uma condição é uma condição necessária mas não é uma condição suficiente significa se você constrói ou tenta construir dentro de um jovem um desejo de mudança e você não dá a ele condições para que isso se torne possível ele vai repetir com certeza o mesmo comportamento por razões evidentes ele vai se ver de novo excluído de qualquer situação que possibilite uma real mudança muito bem então eu gostaria de citar rapidamente quatro situações que ao meu ver nesse paradoxo se contrapõe a própria legislação e que dizem respeito a situações de realidade a primeira a reabertura do conselho estadual da criança e do adolescente nesse estado fruto de uma decisão judiciária ou seja um conselho que por total e absoluto falta de condições foi fechado o que ao meu ver demonstra por parte do estado do Rio de Janeiro um total desprezo pela área da criança e do adolescente essa volta do conselho estadual é fruto de uma decisão de juízo de uma ação proposta pelo ministério público e portanto a reabertura do conselho é fruto de uma decisão judicial a segunda fato que eu gostaria de apontar é a prevalência no lugar da proteção que deveria ser a prioridade a prevalência da proteção o lugar das mortes que vem ocorrendo repetidamente o que representa um verdadeiro genocídio de jovens e a banalização dessas mortes recentemente semana passada tinha no jornal o seguinte título jovem foi morto em alguma comunidade e em seguida se instaurou a violência da depredação e do dano ao patrimônio eu fiquei completamente estarecida que um jornalista possa refletir o que vem sendo o pensamento de que a morte seja banal e em seguida seja considerado violência a reação como dano ao patrimônio e a reação que se seguiu da morte bom o retrocesso ao meu ver é sobre garantias já consagradas como algemas isolamentos maus tratos físicos e psicológicos que com certeza todos nós sabemos que são conquistas nos últimos anos e que a gente vê hoje um momento de retrocesso por último a permanência da medida de internação que deveria ser pensada e considerada como medida de exceção ser uma regra de acautelamento numa internação provisória quer dizer é inadmissível que de tudo que nós caminhamos até hoje que a gente tenha a audácia de legislações novas proporem medidas de internação em regime de internação com acautelamento bom por fim eu gostaria de falar e me basear de novo no Foucault na ideia de que na construção de uma ficção de defesa da sociedade e defesa do patrimônio essa ideologia da defesa da sociedade e da defesa do patrimônio é muito parecida com o período da ditadura militar aonde se pensou que a doutrina da segurança nacional poderia justificar os atos precisamos proteger a todos a segurança nacional precisa ser protegida e portanto podemos tomar medidas de exceção muito bem por finalizar o Foucault propõe que diagnosticar a atualidade significa efetivamente poder ver poder identificar naquilo que se apresenta como necessário num verdadeiro determinismo aquilo que na verdade não passa do que do que de uma decisão arbitrária e contingente ou seja poder identificar aquilo que nos é apresentado como necessário como efetivamente uma atitude contingente fruto de uma decisão arbitrária é por fim falo de um estado de exceção decidido uma política pública de exceção e me espanta profundamente ouvir falar de um aumento da população do sistema socioeducativo que com certeza esse aumento da população não há de não há de refletir as melhores condições de recepção desses jovens o aumento não pode estar se dando porque essas unidades estão apresentando melhor condição de recepção dos jovens há de refletir uma visão biopolítica efetivamente de encarceramento das pessoas excluídas quer dizer isso é uma política de estado uma política de governo aonde você encarcera exatamente as pessoas que estão fora da lei não porque cometeram atos infracionais elas estão fora da lei porque elas são excluídas absolutamente excluídas de tudo que a lei deveria alcançar como proteção e como prestação prevista pela própria norma obrigada obrigado Margarida passo imediatamente a palavra doutora Anívia de Souza representando aqui a vara de infância e juventude obrigado boa tarde a todos na pessoa do doutor Márcio da Costa Ferreira juiz titular da vara da infância e da juventude da capital gostaria de saudar o presidente deputado Marcelo Freixo todos os membros aqui presentes muito me emociono ouvir a doutora Margarida falar porque vim pra cá pensando em quem são os nossos adolescentes chegam pra nós excluídos e cabe a nós co-partícipes nessa possibilidade de mudança discutir e por isso a importância de estarmos aqui percebermos as dificuldades do sistema sim que existe então por isso eu vou falar que em nome da vara da infância e juventude uma progressiva diminuição da aplicação de medida restriva de liberdade a vara da infância e juventude cabe aplicar na capital do Rio de Janeiro as medidas socioeducativas mas não só isso também acompanhar a execução da medida socioeducativa e fiscalizar a execução dessa medida como acompanhamento e fiscalização da medida socioeducativa nós somos figurinha fácil no Degase todas as unidades são visitadas pelo menos uma vez por mês pela nossa equipe que é um serviço implantado na vara da infância e juventude com o objetivo de entrevistar individualmente cada adolescente os profissionais lotados em cada unidade discutir com a direção da unidade com a direção do Degase também as possibilidades e necessidades de mudança que nós também enxergamos aqui que são necessárias então nesse exercício e ao longo desses anos eu pessoalmente hoje estou na coordenação desse serviço de acompanhamento há 11 anos eu frequento o Degase e vejo na fala do Roberto três eixos principais e necessários de mudança ele coloca a descentralização o reordenamento reordenamento metodológico e a reestruturação do quadro de recursos humanos é necessária a descentralização sim por quê? porque nós precisamos de mais unidades para dar ao adolescente a quem é aplicada a quem é necessário aplicar ainda a medida a possibilidade de estar mais próximo da sua família facilitar a família a possibilidade de estar mais próximo dele nós temos hoje em termos de capital falando em números de medida aplicada para cada seis adolescentes em meio aberto a medida é municipalizada nós também fazemos acompanhamento das medidas em meio aberto temos duas reuniões mensais com os CRES e com a gerência responsável pelo acompanhamento da medida em meio aberto então nós temos ao mesmo tempo que nós temos um diálogo aberto com o Degase nós também temos um diálogo aberto com a equipe da prefeitura então falando em termos de município nós temos a cada seis meninos em cumprimento de medida em meio aberto um menino em privação de liberdade é uma progressiva diminuição de aplicação de medida em meio fechado e há uma preocupação em individualizar a aplicação dessa medida então nós percebemos que é importante a descentralização é importante a diminuição da manutenção da manutenção do adolescente em meio fechado porque com a descentralização nós vamos diminuir um problema muito grande que nós temos que é a superlotação com a descentralização nós temos a possibilidade de diminuir o número de adolescentes em unidades e da superlotação nós temos a certeza de que advém muitos outros problemas que é a dificuldade de abastecimento a dificuldade de prestação de um serviço individualizado de uma execução mais humanizada que é o que nós perseguimos porque cada episódio de tortura não pode ser apagado cada morte não pode ser apagada e são discussões como essas de propostas que vão possibilitar que daqui para frente a gente possa pensar assim no sistema mais humanizado é importante sim o reordenamento metodológico porque a gente precisa ter claro pelas equipes a necessidade de um atendimento personalizado de qualidade é necessário sim a reestruturação de quadros e recursos humanos mas com o acompanhamento dessa equipe e com uma capacitação permanente desse novo profissional que chega para que ele se sinta apropriado dessa difícil tarefa de convivência com o adolescente de uma forma a possibilitar a ele reflexão sobre o seu ato mas é importante sim que nós tenhamos políticas públicas de qualidade para que nós tenhamos cada vez menos adolescentes sem perspectivas porque o que nós recebemos são meninos violentados fragilizados no seu direito de educação de saúde então nós precisamos ter um trabalho sim um trabalho sócio-educativo de qualidade mas também políticas públicas que diminuam a desigualdade possibilita o adolescente uma perspectiva real de mudança de que sejam incluídos como cidadãos que são com possibilidades com melhorias e a vara da infância e juventude se coloca à disposição de todos de pais profissionais todos nós que somos corresponsáveis e somos pessoas que temos esse mistério e esse desafio em possibilitar uma melhoria e um fortalecimento do sistema de garantia de direitos então quero agradecer muito e parabenizar a todos aqui presentes e nos colocar à disposição para quaisquer dúvidas que sejam colocadas Obrigado Niver eu quero antes de fazer as minhas considerações registrar eu estava achando estranho que eu estava vendo ele aqui mas não era nunca anunciado está vendo Cid houve uma reclamação que você não registrou o Marcos Paul Bel que a gente conhece há muito tempo que é agente do Degas e hoje está na assistência de direção do Degas obrigado Paul Bel por ter vindo também enfim antes de passar a palavra de volta ao doutor Bassan para que possa enfim fazer as considerações evidente que a gente não pretende que você responda todas as questões que levaríamos alguns dias mas de forma geral que possa pontuar tudo que foi aqui colocado e acho antes qualquer coisa dizer que a gente não tem o direito de fazer qualquer debate sobre o Degas sem o caráter humanitário à frente isso é algo que a gente tem que se policiar o tempo inteiro né por mais que seja um debate orçamentário por mais que seja um debate da questão das condições de trabalho por mais que seja um debate sobre a questão legal por mais que seja um debate da questão da estratégia territorial é um debate que o eixo central que nos traz aqui o que deve nos nortear é o debate humanitário então às vezes as falas mais carregadas de emoção com toda justificativa né no caso da Deise por exemplo elas são fundamentais porque elas de alguma maneira nos trazem ao eixo que a gente pela burocracia do dia a dia que nos toma às vezes a gente escorrega todos nós e eu estou me colocando inclusive no meio disso né a gente pega aqui eu estou com um levantamento aqui de orçamento números e tudo e daqui a pouco você pode num breve né numa breve bobeada sua se esquecer que você está falando de gente você está falando de jovens você está falando de pessoas e que num piscar de olhos a gente pode desumanizar então é muito importante que toda a nossa fala seja sempre calcada na ideia de que a gente está falando de gente a gente está falando de pessoas e de jovens o que é mais sério né e aí eu não quero deixar de responder algumas coisas pontuais e também fazer algumas perguntas objetivas para que a gente possa terminar a audiência aqui de forma propositiva primeiro que eu reconheço o avanço no diálogo do Degas o que eu acho que é importante acho que é fundamental eu acho que o avanço no diálogo não quer dizer que o avanço no diálogo traga todos os avanços que a gente deseja nem o Degas acha isso nem nós achamos mas há sem dúvida a possibilidade inclusive da crítica ser feita de forma diferente isso não é levado para o lado pessoal isso não é levado para uma crítica supostamente partidária há um amadurecimento do processo de crítica e do diálogo que eu acho que é muito bom para todos os lados o que não significa que a gente se dê por satisfeito de todos os avanços porque não é isso na própria política anunciada de descentralização sempre foi defendida por todos nós em todas as audiências públicas porque essa não é a primeira fizemos diversas audiências o Bel sabe disso fizemos diversas audiências públicas aqui o tema da descentralização sempre é anunciado quando o Bassan anuncia os três eixos e um deles é a questão física e anuncia a política de descentralização isso nos conforta agora a gente precisa cobrar e é o nosso papel cobrar que isso seja efetivado a gente conseguiu uma lei aqui que foi aprovada uma lei de minha autoria junto com outros deputados que garante benefício fiscal aos municípios isso visando a lógica da descentralização não é que eu com isso acho que a gente tenha que ter muitos presídios mas eu não quero ter presídios super lotados eu não quero que um cara que possa cumprir a pena dele perto da sua família cumpra distante da família é isso não estou dizendo que a construção de unidades tanto do Degas quanto do antigo Desipo da CEAP ela reflita o meu desejo de mais gente encarcerada muito pelo contrário mas a partir do momento que uma pessoa possa cumprir a medida sócio-educativa perto da sua família isso não é qualquer coisa e nós sempre defendemos isso aqui nós fizemos uma lei mas eu acabei de ver que essa lei não prevê o Degas essa lei prevê só o CEAP e as casas de custódia porque ela foi feita no momento de grande crise que aliás permanece das casas de custódia então nós criamos uma lei e aprovamos de benefício ao município que concede terreno à construção claro que está dentro de um plano de atendimento a uma estratégia de um município que atenda a uma lógica de descentralização um município que não atende essa lógica não faz sentido mas eu acho que a gente pode apresentar essa lei fica aqui já viu Beto uma lei idêntica que a gente fez em relação ao tempo pensado ao Degas é uma iniciativa do legislativo que não tem por que não ser aprovada porque já foi aprovada para a CEAP é a mesma coisa podia ter sido essa inclusive foi falta de diálogo na época e na época enfim o mais forte era um desejo uma crise muito grande porque foi o fim das delegacias foi o fim da carceragem nas delegacias foi esse o contexto e aí você não tinha casa de custódia era um caos absoluto que estava acontecendo foi esse o contexto mas enfim eu acho que a gente pode aqui consertar isso então esse é o primeiro ponto o segundo sobre o Padre Severino a Márcia ela tinha avisado antes ela teve que ir eu acho que ela está coberta de razão porque o simbólico diz muito os símbolos dizem muito sempre os símbolos os símbolos eles são muito fortes eles perpassam qualquer realidade o Padre Severino infelizmente é um símbolo um símbolo que não dá saudade nem ao agente nem ao profissional da área da saúde técnico nem aos profissionais da justiça nem à direção da Gaze nem aos familiares né desde aqui para simbolizar tudo isso então o Padre Severino é um símbolo do que a gente não quer do que é independente de qualquer avaliação né então o novo de Gaze não pode ter o velho Padre Severino é isso o símbolo diz muito e é fundamental que a gente ultrapasse isso não só na realidade dos investimentos recursos humanos mas também nos símbolos na destruição dos símbolos ou na transformação desses símbolos isso eu tenho total acordo né e aí eu venho para bom antes disso antes das minhas perguntas sobre essa situação dos 47 eu não recebi o documento ainda do mecanismo mas dos supostos dos supostos 47 agentes que estariam respondendo por denúncias de violações enfim de tortura ou algo próximo eu não tenho isso por isso que eu estou falando suposto aqui porque isso é delicado mas a gente vai oficial de Gaze para que nos possa dizer a situação de cada um deles e onde eles estão né porque dependendo da denúncia é muito sério se eles por exemplo tiverem a serviço da guarda municipal não sei se é fato mas essa foi uma ação que chegou e não pode se alguém não pode estar cedido ao guarda municipal alguém que está respondendo por exemplo por qualquer não sei se é um fato mas se for importante que a gente apure e conserte isso nós vamos uma oficial de Gaze para ter essa informação precisa e oficial e eu quero até aproveitar a presença de vários agentes que eu quero agradecer aqui a presença queria sugerir porque a realidade dos agentes é uma outra realidade que dialoga com tudo que a gente foi falado aqui mas eu queria sugerir uma reunião do comitê com os membros do mecanismo com os agentes não uma nova audiência pública mas uma reunião para que fruto de muito que foi falado aqui possa ser conversado com os agentes porque a gente não vai conseguir avançar nessa pauta sem um diálogo profundo envolvendo os próprios agentes a gente sabe que é duro a gente sabe que é difícil a gente sabe que muitas vezes é um exercício pedagógico dos mais complicados sabemos disso isso vale para o sistema penitenciário vale para os agentes que eu já trabalho há muitos anos mas é a mesma coisa é igual o debate da desmitalização da polícia que nós não vamos avançar se não fizermos com a própria polícia esse debate porque não é uma proposta contra a polícia o que foi levantado aqui hoje não é uma proposta ou uma idealização de um degase contra o agente não é e isso precisa ser quebrado esse amadurecimento precisa ser buscado então eu queria propor uma reunião do comitê com os mecanismos com os agentes e aí enfim pensar com os agentes qual é a interlocução que local mas que pudéssemos ouvir os agentes e que pudéssemos dialogar também com uma pauta que não é necessariamente a pauta do agente mas sobre o degase fica aqui esse encaminhamento que eu acho que é importante para a gente nesse sentido é e aí as minhas perguntas eu estou aqui com um um extrato de termo isso é o nome da Secretaria de Estado de Segurança do dia 25 de setembro de 2013 agora falando sobre o proex mas envolvendo o degase o que me pegou de surpresa que é aquele projeto de policiais nas escolas etc e tal que eu sou muito crítico em relação a isso violência na escola é uma violência que tem cunho pedagógico e na minha opinião isso não se resolve com o policiamento na escola um policiamento que não consegue resolver ou em torno da escola não vai resolver o problema da violência dentro da escola mas essa é minha opinião é minha concepção e essa situação do proex parece que chega ao degase inclusive com valor alto de 2 milhões aqui eu queria uma explicação sobre o que é o proex no degase esse é o primeiro ponto o outro diz respeito ao orçamento e me chamou muita atenção eu estava olhando o orçamento do degase isso são os dados que estão disponíveis aqui para a Assembleia Legislativa através do sistema que nós temos se eles estiverem errados não é um erro nosso mas é um erro do sistema aqui mas aí vocês podem me corrigir o orçamento de 2013 foi de 156 milhões e tem dois programas no sistema do degase um deles é gestão administrativa e o outro é educação para inclusão social são os dois programas dentro do orçamento está no Ciafem a gestão administrativa em 2013 foi 98 milhões e a educação para inclusão 57 milhões dando um total de 156 milhões tem os quebrados aqui que eu não li para 2014 a gestão administrativa sai de 98 milhões para 138 milhões que dá um aumento de 40% é um significativo aumento do orçamento nesse programa de gestão porém para educação para inclusão social sai de 57 para 36 diminui consideravelmente o orçamento do degase num programa que eu acho fundamental para a lógica da existência do degase que é a educação se você olhar o total do orçamento teve uma cresce se você olhar orçamento de 2013 e orçamento de 2014 orçamento de 2014 é 12,25% maior que em 2013 mas essa é uma leitura que pode ser enganosa se eu olhar o programa eu vou olhar para um programa ele subiu 40% mas no outro ele caiu 36% o que me dá um aumento de 12% mas nós temos um problema que é um investimento menor no degase para uma área estratégica para atingir o seu funcionamento e aí me preocupa mais ainda por quê? porque olhando isso aí a gente minha equipe foi fuçar isso aqui e quando você olha a gestão administrativa que é para onde nós tivemos um acréscimo de orçamento e que eu acho que tem que ter mesmo mas esse gestão administrativa ele tem despesa com o pessoal o que é óbvio é a despesa administrativa mas aí ele entra por exemplo tem uma está aqui ó tem um ponto chamado operacionalização do novo degase que está dentro daquele ponto das despesas de pessoal do da gestão administrativa e aí ele vem isso é um isso gasta com o que? contratação de empresas para manutenção de unidade aluguel de carro serviço de telefonia fornecimento de passagem de locomoção vigilância ou seja está também dentro do processo de terceirização o que de alguma maneira incomoda quando tem a boa notícia do concurso público que eu quero aqui saudar e elogiar inclusive fora da curva do governo do estado o governo do estado não tem priorizado o concurso público para as estratégicas e é importante que se faça no degase e a gente defende que se faça isso e eu quero elogiar mas quando eu olho o orçamento eu vejo que a operacionalização do novo degase que é um item lá do orçamento ele ele trata é o principal projeto pois com o centro 2014 68% dos recursos do programa educacional para inclusão social quer dizer então fica aqui uma dúvida orçamentária que eu queria que vocês se for possível né possam me esclarecer porque me preocupou quando a gente olha mais a fundo o orçamento e a gente não tem aqui nem os dados que a gente gostaria de ter mas a falta de investimento no setor que eu acho a redução do orçamento no setor tão importante quanto esse é acho que é isso obrigado pois não doutor Roberto Bassa eu queria antes de responder as perguntas eu queria acho que resgatar um pouco do sentido da própria audiência para a gente não cair num equívoco que é de estigmatizar o sistema de atendimento socioeducativo a gente já tem isso como uma prática recorrente de estigmatização do nosso adolescente e é impressionante como essa prática de estigmatização do nosso adolescente perpassa o sistema de atendimento socioeducativo como se o sistema também fosse um violador de direitos ou seja quando a gente fala aqui de atuação metodológica nós estamos falando de uma opção conceitual de que a prioridade do departamento ela é numa atuação de garantias de direitos de metodologia de implantação de ações que rompam com uma lógica que é isolada ou seja hoje eu posso afirmar com garantia ao mecanismo aos parceiros inclusive pela presença desses parceiros da defensoria do mecanismo do poder judiciário dentro das unidades que as práticas de violação de direitos elas são isoladas e não uma prática recorrente como uma metodologia de trabalho ou seja no concurso público com esse número grande de novos profissionais houve uma prevalência da entrada de equipe técnica e de agentes socioeducativos com uma função socioeducativa e eu acho que isso é importante reforçar que não é historicamente a grande maioria dos profissionais que estão no Degas tem um perfil de atendimento socioeducativo e que as práticas isoladas de violação de direitos tem sido combatidas veementemente então antes de terminar a minha fala queria que a fala depois voltasse para mim mas eu queria passar a fala para o corregedor do novo Degas que é o doutor Alexandre Lessa para que ele dê um panorama geral de que por mais que as violações de direitos elas podem ser registradas hoje como gestão do Degas ela não tem não tem havido conivência com essas práticas que toda vez que há uma ação de atuação seja do mecanismo da defensoria ou mesmo estartado pelos próprios diretores de unidade há uma atuação efetiva da corrigidoria nesses casos de violação aí na sequência eu queria tratar da própria desativação do padre Severino e responder as perguntas do deputado obrigado Roberto boa tarde a todos boa tarde deputado na verdade eu pedi ao Roberto essa fala porque nós temos trabalhado em parceria com o controle externo com o mecanismo com a defensoria com o ministério público inclusive e como ele falou e eu gostaria de afirmar a questão de fatos isolados casos pontuais eu acho que tem um movimento da gestão muito forte que nos demonstra que não compactuamos com qualquer caso de violência e a nossa primordial função de coibir qualquer prática irregular funcional já se demonstra no movimento da própria gestão de que a corredidoria foi criada através do decreto de 2002 mas ela só foi efetivamente implantada estruturada em 2007 ou seja quando a nova gestão assumiu esse movimento por si só já demonstra que o importante e a função ali nossa é coibir qualquer prática qualquer irregularidade funcional eu queria também retornar um pouco a questão do caso pontual inclusive até chamado de caso bailarina acho que só em chamar nomeá-lo de caso bailarina já diz simbolicamente que é um caso único específico pontual em que foi aberta uma sindicância que está em fase de diligência está sendo apurado nós agora atuamos com um instrumento de grande valia para nós que é o monitoramento das unidades onde às vezes nos faltavam provas materiais provas cabais de autoria com monitoramento isso ajuda demais então acho que é importante divulgar isso deixar público que esse caso único nomeado bailarina ele está sendo apurado pela corrigidoria é por isso que eu pedi a fala para falar especificamente desse caso e para dizer também que dentro das funções do controle interno não só de coibir essa prática mas nós também atuamos dentro da fiscalização do próprio órgão nós fazemos reiteradas fiscalizações semanais muitas vezes no intuito de aproximação com a ponta com todos os servidores inclusive em diálogo com os adolescentes para saber como anda o atendimento socioeducativo de uma forma ampla atingir a educação o lazer e a próprios atendimentos dos itens básicos necessários é isso obrigado obrigado pois não nessa mesma perspectiva tem é importante falar da como opção de controle das unidades e de cuidado pedagógico esse processo de monitoramento isso tem sido um grande auxílio foi um investimento e um projeto usado na perspectiva de que monitoramento eletrônico por câmeras poderia garantir o melhor atendimento e a ruptura com práticas de violação de direitos isso de fato tem sido uma conquista e um avanço do sistema de atendimento socioeducativo a outra questão que eu acho que é importante salientar que é a relação de parcerias com as instituições externas ao Degase no processo de formação desses adolescentes então a gente tem sim atuação de parceiros externos no processo de formação e de qualificação profissional dos adolescentes e aí entra nesse programa que teve a previsão de aumento de recursos para o ano que vem que são contratações de ONGs e do sistema S em algumas ações para o fortalecimento das ações voltadas à qualificação profissional mas aí eu queria começar a abordar algumas questões que foram apontadas primeiro eu acho que é o registro da desativação do ESE ou seja ele não foi possível até o momento por uma questão de aumento do número de vagas ou um aumento do número de apreensões já hoje a gente não pode se dar ao luxo de desativar uma unidade se a gente tem um quadro de lotação e o ESE do ponto de vista arquitetônico estrutural e de projeto político-pedagógico ele não é uma unidade completamente equivocada é possível um trabalho socioeducativo no ESE a grande questão é que ele é sim junto a faz parede com o sistema penitenciário e isso traz um retrocesso para esse atendimento uma estigmatização maior então a posição é sim de desativação do ESE a grande questão a gente precisa dessa nova unidade dessa construção para conseguir mesmo a desativação do ESE a outra questão que eu acho que não posso deixar de abordar é a desativação do Instituto Padre Severino e aí eu corroboro com a fala de todos o departamento tem essa leitura do rompimento da estrutura antiga do Instituto Padre Severino a grande questão é que com o aumento do número de adolescentes nós fomos atropelados com o processo de desativação por quê? com a construção da unidade que é o CENSE GCA com a construção das unidades dos módulos de internação provisória da JLA do módulo de internação provisória do CAI Baixada e a inauguração de Campos e Volta Redonda há dois anos atrás quando iniciou o processo de desativação quando teve a previsão da construção de mais alojamentos esse número de vagas era suficiente para desativar o Instituto Padre Severino nós somos surpreendidos com o aumento de 2013 em relação a 2011 de 40% no aumento no número de apreensão de adolescentes ou seja não havia planejamento que pudesse prever esse aumento tão grande do número de apreensões então nesse caso a gente já conseguiu desativar quase 40% das vagas antigas do Instituto Padre Severino ou seja já houve alojamentos desativados que eram os mais insalubres os mais complicados quando que nós vamos conseguir desativar completamente o Instituto Padre Severino quando a gente conseguir inaugurar Volta Redonda e especialmente essa região essa nova unidade em Niterói São Gonçalo hoje a gente tem quais são os avanços e registros importantes tem a previsão dessa data a gente começa a estar em orçamento adequação de um espaço se a gente pretende licitar adequação desse espaço no primeiro bimestre de 2014 acho que esse é um prazo já interessante que a gente está nesse estudo da obra se é possível mesmo readequar esse espaço nessa região é importante salientar aqui só você pode mudar de assunto e acho que você está corretamente esse aumento de adolescentes vocês têm um diagnóstico vocês estão atribuindo alguma coisa específica temos temos sim aí eu ia até no final ia abordar essa questão que foi trazida pelo Fábio que é uma mudança no perfil desses adolescentes a gente tinha até 2011 2012 o número maior de apreensões de adolescentes era registrado com crimes contra o patrimônio roubos e furtos em torno de 42 43% só que de 2012 2013 há uma inversão nessa nessa linha onde o crime análogo ao tráfico de drogas relativo aos tráficos passa o crime contra o patrimônio então hoje você tem em primeiro lugar os crimes relacionados ao tráfico de drogas em primeiro lugar e é importante registrar aqui a todos que nós não temos os homicídios ou seja como o senso comum muitas vezes reforça como os crimes principais cometidos por adolescentes hoje não chega a 7% a quantidade de adolescentes apreendidos por homicídios ou seja por crimes contra a vida nós temos muito mais adolescentes apreendidos por furtos e roubos e de 2012 2013 para cá em especial relacionado ao tráfico de drogas a gente precisa de uma releitura do sistema de justiça e vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com a questão das internações compulsórias e as lógicas das políticas de drogas do município da internação compulsória propriamente dito não da lógica da política de recolhimento compulsório e tudo com os grandes eventos há um fluxo próximo isso um aumento considerável sim nós tivemos a jornada e a copa das confederações então há uma relação direta a esse movimento sem dúvida nenhuma assim ou seja esse aumento é a nossa sensação mas é importante ouvir de vocês o dado demonstra isso inclusive a gente está num diálogo se a gente agora com o mecanismo que solicitou esses dados a gente possa atuar conjuntamente na ruptura dessa lógica mas sem dúvida nenhuma há uma relação direta assim a essas ações então acho que esse é um ou seja esse número de apreensão maiores fez com que a gente tivesse o planejamento de descentralização ser repensado ou seja ser consolidado numa outra lógica e tem sido construído nessa perspectiva esse registro de mudança de perfil 2012 2013 a curva a linha se inverte no ano de 2012 ou seja 2011 chega muito próximo os crimes de tráfico de drogas a furtos e roubos em 2012 passa vocês tem isso sistematizado temos que pudesse me servir com certeza vamos oficiar até porque a gente tem utilizado todo esse nosso planejamento isso é importante consolidar em cima de dados objetivos para que a gente tenha uma efetivação dessa política pública então a gente tem sim é possível estar repassando esses dados a outra questão em relação ao Instituto Padre Severino é que as reformas de adequação da unidade elas estão acontecendo com a unidade em funcionamento então todo esse registro de entulhos ou de questões a gente está tentando é quase que inviável se a gente não tem onde colocar os adolescentes e precisa melhorar esse atendimento então a construção da quadra dos ambientes a própria demolição dos alojamentos está acontecendo ainda com a unidade em funcionamento então fica muito difícil sem a inauguração de novas unidades conseguir essa ruptura com a inauguração de volta redonda a gente já passa a 50 municípios não enviarem mais adolescentes para a capital do Rio de Janeiro isso já é um grande marco e eles passam a ser atendidos próximo às suas casas e próximo às suas famílias a outra questão extremamente importante aí eu acho que é um marco histórico para o departamento é a discussão que está em curso nesse exato momento que é a construção de um regime disciplinar para os adolescentes acho que foi reforçado aqui na fala das práticas punitivas coletivas e algumas ações isso diagnosticado trouxe um registro que está na nova lei do Sinase a nova lei do Sinase diz que as unidades de internação e internação provisória e semiliberdade tem que ter um regime disciplinar com a previsão de um conselho disciplinar dentro das unidades o que é esse conselho? você tira da decisão desse agente socioeducativo a sanção que esse adolescente vai receber quando ele comete uma falta um ato de indisciplina dentro dessa unidade e essa comissão passa a ter monitoramento sobre todas as ações que é desde a previsão e a possibilidade que a própria lei traz do isolamento e acabar com esses isolamentos insalubres com essas ações esse projeto e esse documento de regime disciplinar ele já está finalizado e está em fase de consulta ao Ministério Público ao Poder Judiciário e à Defensoria Pública e eu gostaria que o mecanismo também atuasse nesse documento do regime disciplinar ou seja ele tem uma uma atuação prevista aí do agente socioeducativo da equipe técnica e dos demais profissionais das unidades na decisão para que essa punição que esse adolescente comenta não seja uma ação isolada e sim uma ação prevista como parte do processo socioeducativo desse adolescente que tem uma prevalência a partir do próprio plano individual de atendimento do adolescente essa previsão desse conselho disciplinar a expectativa é que haja uma ruptura com algumas práticas e que o próprio agente os próprios profissionais sintam que esse processo de intervenção com esse menino é também uma resposta interna ou seja onde você não precisa resolver da sua forma e sim uma resposta institucional então esse documento vai ser implantado em todas as unidades e porque que a gente está tendo um cuidado de consulta a esses parceiros porque quem é quem pode colaborar e também ter uma visão de fora sobre esse processo então esse essa lógica do regime disciplinar para os adolescentes vai poder que a gente tenha um outro olhar sobre o uso do espaço de dor de pimenta que hoje é uma necessidade para situações de crise a gente vem trabalhando a partir do plano de segurança que ele não seja usado de forma inadequada e o próprio uso de algemas na condição desses adolescentes e aí já aproveito para entrar numa das respostas a pergunta do deputado Marcelo Freixo que é em relação ao PROES o PROES para o Degase ele é voltado a uma discussão muito pertinente necessária que é o Degase ele não tem sido prioridade nas ações principalmente na escolta desses adolescentes para audiências e muito recentemente a gente tem tido históricos de tentativa de resgates e os nossos agentes socioeducativos eles não tem a previsão do poste de arma até porque nós defendemos que não se tenha que a relação de trabalho do agente socioeducativo é de formação educativa e não de formação repressora mas em alguns casos a gente precisa sim da escolta policial porque esses adolescentes vêm de vivência de criminalidade e vivência de atos infracionais graves então a previsão do PROES é que haja a previsão da polícia militar nesse movimento de escolta e de ocupação de algumas guaritas seguranças externas das unidades para que haja a previsão também a gente teve histórico de fugas recentes e que a gente não tem a previsão nas guaritas de policiais militares e nas entradas só de algumas então o PROES foi feito um aditivo para que o Degas fosse incluído nessa perspectiva para que a gente pudesse prevalecer as ações de seguranças externas e as ações de deslocamentos desses adolescentes para audiências e foi uma grande luta e uma grande conquista na perspectiva até de atender uma demanda que os agentes traziam da insegurança que é o deslocamento desses adolescentes que ainda é de responsabilidade ou seja quem vai fazer o deslocamento são os agentes socioeducativos só que a polícia vai na escolta desses adolescentes para que a gente não tenha esse tipo de rompimento sobre a previsão do orçamento eu sugiro até que a gente faça uma não uma audiência pública mas também uma reunião para esmiuçar isso particularmente e aí ouvindo também tem ter acesso a esses dados não corresponde ao que a gente organizou lá então para que a gente pudesse conversar sobre isso o que eu sei é que houve sim uma previsão de aumento de orçamento para 2014 ela vem nessa constante mas essa relotação dos programas eu prefiro que a gente faça até mesmo para a nossa equipe financeira estar aqui e puder responder objetivamente então a gente pode até já marcar com o próprio mecanismo e nos interessa muito também que a gente tenha esse cuidado até porque ainda está em tempo de a gente fazer algumas mudanças que nós acharmos pertinentes nessa previsão de orçamento por fim até para não alongar essa questão do tempo eu queria terminar reforçando que o sistema socioeducativo do estado do Rio de Janeiro hoje ele tem sido tratado como um sistema de referência nacional a gente tem recebido visita de outros estados isso posto queria reforçar que as ações objetivas do Degas hoje colocam o nosso adolescente em conflito com a lei com possibilidades de responsabilidade de ser responsabilizado e de promover uma nova história nesse menino como bem foi dito pela doutora Márcia o Degas ele não pode ser responsabilizado por todas as ações de mudanças na vida desse menino nesse curto espaço de tempo que ele passa conosco há N fatores e elementos que ele vai encontrar na sua comunidade fora e uma relação de oportunidades mas hoje o departamento consegue promover esse adolescente oportunidades uma relação com que onde ele possa fazer as suas escolhas a partir de uma outra lógica há um processo de humanização no departamento de valorização desse sujeito de visão sobre esse sujeito ou seja quando a gente fala que não há mais conivência com práticas de opressão onde não há mais conivência onde com o adolescente fique o tempo todo ocioso e onde há prevalência de ações socioeducativas há de se ter um cuidado de olhar para que o estigma que a sociedade tem com esse menino não perpasse ao sistema a gente tem que se incomodar sim porque lá no Degas são hoje mil e oitocentos profissionais do quais 47 hoje afastados ou respondendo não representam a totalidade a qualidade dos profissionais que a gente tem no departamento geral de ações socioeducativas essas ações são isoladas que o atendimento há em média mil e trezentos atualmente que historicamente eram novecentos em 2012 mil adolescentes em 2013 em média mil e trezentos adolescentes em atendimento é um trabalho muito árduo que eles passam 24 horas conosco com atendimento de saúde de escolarização de qualificação profissional com atuação de profissionais extremamente dedicados que tem uma história no atendimento socioeducativo então não passar e ver o sistema também como um criador de oportunidades e que a necessidade da contratação desses profissionais não é porque a gente acha que tem que privar mais adolescentes e sim que a gente tem que criar uma relação de oportunidades maior e resolver um problema histórico que é da concentração das medidas socioeducativas na capital do Rio de Janeiro a gente só vai conseguir resolver isso com a descentralização desse atendimento socioeducativo por fim há uma aposta muito grande do Degase na isso foi dito aqui e reconhecido pelos parceiros que tem feito esse controle na formação desses servidores em especial também na perspectiva das publicações e documentos institucionais que possam nortear e subsidiar esse trabalho então uma grande frente de trabalho tem sido feito as publicações das diretrizes de trabalho agora está em curso a publicação desse regime disciplinar e da portaria que institui o plano individual de atendimento e do trabalho relacionado às diretrizes aos assistentes sociais aos psicólogos e aos pedagogos como fundamental a atuação dessa equipe técnica como para coroar nesse ano de 2013 fica aqui um convite ao a comissão de direitos humanos e cidadania e ao mecanismo a participação no primeiro seminário internacional do sistema de atendimento socioeducativo onde o Degase está promovendo uma discussão ampliada com atores acadêmicos internacionais e de responsabilidade onde vai poder fazer com que os nossos profissionais tenham um olhar sobre a sua própria prática para olhar para algumas práticas e alguns nortes externos com a própria discussão que a Margarida trouxe aqui do Foucault e de outros teóricos que podem nos auxiliar nesse trabalho agora no final de novembro coroando aí esses avanços e essa expectativa que o Degase tem esse primeiro seminário internacional do socioeducativo então seria muito importante que essas discussões que a gente fez hoje é dia 26 e 27 de novembro agora no final do mês vai ser no colégio Pedro II fica então aqui esse convite a gente faz de forma formal também que vai ser muito importante a participação de todos nessa discussão então queria agradecer a todos oi do São Cristóvão então queria colocar à disposição de todos aqui o departamento geral reforçar e parabenizar a comissão por ter essa pauta por ter aberto essa audiência pública que para o Degase só engrandece o trabalho dessa leitura a respeito da nossa prática cotidiana obrigado Roberto eu quero te agradecer muito agradecendo a toda a equipe a direção do Degase quero agradecer a participação aqui dos agentes estudantes todos os profissionais aos convidados aqui da audiência que tiveram falas foi uma audiência propositiva importante de conclusões importantes e que tem desdobramento então só reforço quero registrar aqui a presença do deputado Robson Leite membro efetivo estava numa outra agenda aqui a gente muitas vezes cruza e tem que estar na área para cabecear as agendas se atropelam o deputado Flávio Bolsonaro também esteve presente não pôde ficar porque tem uma agenda na Marinha mas veio aqui e registrou a presença dele mas enfim dizer que a gente sai com compromisso dessas informações sobre a questão dos 47 agentes que a gente no momento está dizendo que isso represente a prática de todos os agentes mas é algo que a gente por não ser a prática não pode também não olhar e não estar atento a isso sobre o progresso respondido que a gente tem que amadurecer isso para saber e acompanhar saber como é que será isso porque é delicado enfim não é algo não é algo simples porque a gente está falando de utilização de arma de fogo então a gente tem que ter sempre ali um cuidado muito grande é com isso sobre orçamento eu coloco à disposição a nossa equipe para conversar com a equipe técnica para a gente até propor alguma coisa em termos de emenda orçamentária que eu acho que seria interessante para os projetos que são de comum acordo o projeto de lei sobre a questão do terreno a gente vai aqui avançar vou propor que seja um projeto inclusive de todos os deputados da comissão de direitos humanos e não só só meu a gente tem essa prática quando tem essa possibilidade e a reunião do mecanismo e do comitê com os agentes para ter essa pauta enfim ampliada aí também eu acho que e aí os dados relacionados a essa mudança de perfil que para a gente Roberto é extremamente importante porque de alguma maneira é a comprovação da crítica que a gente vem fazendo a essa cidade cidade negócio onde uma parcela da nossa juventude não serve é uma parcela da juventude que não tem padrão FIFA então tem que ir para o Degas então essa constatação é triste mas é infundamental que a gente possa possa tê-la em números enfim agradeço muito a participação de todas e todos está encerrada a audiência que a gente possa tê-la e a gente possa tê-la e a gente possa tê-la